Departamento de Defesa. Militares têm campos de quarentena em massa nos Estados Unidos. As Forças Armadas Norte-Americanas montaram campos de quarentena em massa nos Estados Unidos para guardar pessoas. O Departamento de Defesa confirmou que os Estados Unidos estão seguindo os passos da China. Áreas para colocar em quarentena, os infectados pelo coronavírus se tornaram rapidamente locais semelhantes a campos de concentração. Com a China, agora forçando as pessoas a deixar suas casas e entrar em campos de quarentena em massa, pode não demorar muito para que o Estado Policial dos Estados Unidos entre para proteger e servir o público. 11 bases militares próximas aos principais aeroportos dos Estados Unidos estão montando centros de quarentena para possíveis pacientes com coronavírus, disse o Departamento de Defesa. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos pediu ao Pentágono um espaço de quarentena caso as camas se enchessem em outros centros de coronavírus em todo o país, de acordo com uma declaração do Departamento de Defesa. Além disso, o Pentágono já concordou em abrigar até mil pessoas para quarentena, depois que retornassem aos Estados Unidos de áreas com o vírus, informou a Associação de Imprensa. Se você estiver viajando, recomenda-se uma máscara facial e lavar as mãos. São essas as duas sugestões para evitar a contração desse vírus. Ninguém sabe até onde isso vai chegar. Até o momento da redação deste documento, haviam 40.651 casos oficiais e confirmados do vírus, e o número de mortes ultrapassou da SARS, em 910 mortes. O governo dos Estados Unidos, acabará usando a quarentena dos infectados, como uma desculpa para reunir pessoas em campos de concentração. E o que acontece, se você estiver saudável e jogado em um acampamento com um monte de pessoas infectadas com o coronavírus? Provavelmente não preciso te contar. Epidemiologista. Você não pode manter o coronavírus fora dos Estados Unidos. Os campos de quarentena em massa são tirania, da mesma maneira que os campos de concentração da FEMA. Ninguém inocente deve ser forçado a viver uma situação não merecida. Por favor, prepare e anote que isso, está acontecendo em solo americano. Não confie no governo para salvá-lo. Salve-se. O advogado constitucional John W. Itirayedi, cobriu o avanço do Estado policial em grandes detalhes em seu livro Campo de Batalha Americano. A guerra contra o povo americano. Todas as autoridades precisam de uma crise, para implementar o domínio completo sobre o gado votante e tributário. Este livro não é para os fracos de coração, ou aqueles que não querem ver as evidências bem na frente de seus rostos. É uma realidade brutal e aterrorizante, que foi imposta a todos nós. Em troca de escolas seguras e menores taxas de criminalidade, abrimos as portas para a polícia militarizada, políticas de tolerância zero nas escolas e ataques à equipe da SWAT. A mudança insidiosa foi tão sutil, que a maioria de nós não tinha ideia do que estava acontecendo. Essa sequência do premiado livro Um Governo de Lobos, de Itirayedi, é uma crítica brutal a uma América à beira de destruir as próprias liberdades que a definem. Mãos para cima! Mãos para cima!